Vamos acionar o Divino Rufino, a gente tá brincando aqui, né, descontraído, mas lá em Goianira, os moradores, não tem motivo pra tá sorrindo não, viu? Moradores de vários bairros de Goianira e estão reclamando da falta de água. Ô Divino, o que que tá acontecendo aí? Ô Luares, nós estamos aqui no Salão da Débora, no Jardim de Assis 2, em Goianira. Aqui no salão, a Débora pinta cabelo, corta cabelo, faz unha, faz sobrancelha. Quer dizer, ela faz, mas não faz, porque hoje não tem como fazer. Por quê? Porque não tem água, olha só. A gente vem aqui, ó, pra abrir a água aqui, ó, a torneira do lavatório, não sai nada, ó. Nadinha. A Débora tá usando água dessa garrafa pet aqui, ó. Inclusive, agora ela tá fazendo a unha aqui da dona Maria José. Tá usando pouquinha água, né, Débora? Não tem como usar, ué? Só amolgando algodãozinho, né, porque não pode desperdiçar água, porque senão você não atende as clientes todas hoje, né? Não tem jeito, sem água, como é que trabalha? E sem trabalho, como é que ganha dinheiro? Hoje não tem como cortar o cabelo, por exemplo. Não tem como cortar o cabelo, hoje não tem como fazer escova, hoje não tem como usar. Se não tiver, se eu precisar de água, hoje não tem como, né? Dona Maria José tá fazendo a unha da Barbie aqui, ó Luares, ó, pintando de rosa. Mas ela me contou que antes de vir aqui pro salão, ela encheu vários baldes de água, porque tá com medo de ficar sem água em casa. Ficar em casa não tem mais água, aí eu já enchi pra tomar banho quando chegar. Que situação, hein? Demais, né? Deus tem que mandar água pra nós, porque o negócio tá feio. Nesse tempo seco, nesse calorão, ficar sem água em casa? Não dá. Primeiramente que eu tenho um paciente em casa doente, né? Aí deitado tem que banhar, só banha cedo. Deitado não tem água pra banhar mais. Ô Débora, como é que dá banho nos meninos? Uai, tem que ver se eu acho mais uma garrafa, pede pra lavar pelo menos os pés dele antes de dormir, né? Porque se não... Pede um balde da Dona Maria emprestada. Vou ter que pedir, vou lá lavar os pés dos meninos na casa dela, pra poder colocar eles na cama. Pois é, e se for aí, vai sentar aí, que o balde tá cheio lá. Vocês vão ter que dividir a água aí, ó. Tem um quadro aqui, gente, ó, tudo bem, às vezes a gente transborda. Transborda alegria, saúde, não tá tendo água pra transbordar, né? Os moradores reuniram aqui no salão, ô Luares, todo mundo reclamando. Tem gente falando que tem setores aqui que estão desde segunda-feira sem água. É isso mesmo, Marcos Antônio? Sim, o setor de... O Irapuru, que é o setor meu lá, o pessoal tá tomando banho. Nos vizinhos que ainda tem uma cisterna, tem um poço, tá faltando água. Deu de... já tem uns cinco dias já. Ontem nós fizemos um plantio, o Luares, no Ministério Público, com o projeto Reviver, a Organização Não-Governamental, não tinha água no Ministério Público. Já tem dois dias que não tem água lá também. Quais outros setores estão sem água aqui na região? O setor Imperial, o setor Serra Dourada, o Centro e o Delta. Vocês estavam me contando que todo ano, nessa época do ano, é a mesma coisa. Começa a faltar água nesses bairros. Todo ano começa no mês de agosto. Agora começou antes ainda, né? No mês de julho, hoje é dia 20. Você vê que já tá faltando água em todo o setor da cidade de Goianira. Pois é, Luares, situação complicada. Os moradores sem água pra fazer as atividades básicas do dia a dia. Nós entramos em contato com a Saneago pedindo uma resposta. Em nota, a Saneago informou que o sistema ficou paralisado ontem por cerca de 11 horas devido à falta de energia elétrica nos postos que atendem o município de Goianira. E que a previsão de recuperação total do abastecimento é pra hoje à noite. E aí a Saneago lembrou na nota que o sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são recarregados com cargas d'água. Bom, então vamos esperar a normalização, né? Obrigado, Divino. Aliás, falando em água, moradores do distrito de Luzelândia, lá em Santa Terezinha de Goiás, também estão sem água. Só que lá não tem água encanada da Saneago. É um poço artesiano lá no povoado. Mais de 500 pessoas lá sofrendo com falta de água também. Obrigado, viu, Divino.